Palavras diárias de Deus Não apenas o homem deve ser capaz de sustentar seu senso de humanidade normal, mas ele deve também entender melhor muitos dos princípios e regras que governam sua conduta em relação aos outros. E, além disso, deve dedicar-se a estudar ainda mais sobre a sabedoria e o conhecimento ético do homem. É disso que o homem deve ser provido. No entanto, isso não é assim para o Deus tornado carne, pois sua obra não representa o homem nem é o trabalho do homem. É, ao contrário, uma expressão direta de seu ser e uma implementação direta da obra que ele deve fazer. Naturalmente, sua obra é realizada no tempo apropriado e não casual e aleatoriamente, e é iniciada quando é hora de cumprir seu ministério. Ele não participa da vida do homem ou do trabalho do homem. Isso é, sua humanidade não é provida de nada disso, embora isso não afete sua obra. Ele só cumpre seu ministério quando chega a hora de fazê-lo. Qualquer que seja seu status, ele simplesmente segue em frente com a obra que ele deve fazer. Seja o que for que o homem saiba sobre ele, ou qualquer que seja sua opinião sobre ele, sua obra não é afetada de modo algum. Por exemplo, quando Jesus executou sua obra, ninguém sabia exatamente quem ele era, mas ele simplesmente seguiu em frente em sua obra. Nada disso o impediu de realizar a obra que ele deveria fazer. Portanto, a princípio, ele não confessou ou proclamou sua própria identidade e apenas fez com que o homem o seguisse. Naturalmente, essa não foi apenas a humildade de Deus. Foi também o modo como Deus operou na carne. Ele só podia operar dessa maneira, pois o homem não tinha como reconhecê-lo ao olho nu. E mesmo se o homem o tivesse reconhecido, não teria sido capaz de ajudar em sua obra. Além disso, ele não se tornou carne para que o homem conhecesse sua carne. Foi para realizar a obra e cumprir seu ministério. Por essa razão, ele não deu importância a tornar pública a sua identidade. Quando ele completou toda a obra que ele deveria fazer, toda a sua identidade e status naturalmente se tornaram claros para o homem. O Deus tornado carne se mantém em silêncio e nunca faz qualquer proclamação. Ele não presta atenção nem ao homem nem a como o homem está se dando em segui-lo. Mas ele simplesmente avança no cumprimento do seu ministério e na realização da obra que ele deve fazer. Ninguém pode ficar no caminho da sua obra. Ninguém pode ditar o contrário. Em outras palavras, a obra da era do Deus encarnado é dividida em duas partes. Uma parte consiste na obra que a carne encarnada do próprio Deus faz e nas palavras que a carne encarnada do próprio Deus profere. Uma vez que o ministério de sua carne esteja completamente cumprido, a outra parte da obra permanece para ser realizada por aqueles que são utilizados pelo Espírito Santo. É nessa hora que o homem deveria cumprir sua função. Pois Deus já abriu o caminho e ele necessita ser percorrido pelo próprio homem. Isso quer dizer que o Deus tornado carne realiza uma parte de sua obra. E então o Espírito Santo, assim como aqueles utilizados pelo Espírito Santo, sucederão nessa obra. Assim, o homem deveria saber qual é a obra a ser realizada primariamente pelo Deus tornado carne nesta etapa. Deve entender exatamente qual é o significado de Deus se tornar carne e qual é a obra que ele deve fazer, em vez de fazer demandas a Deus de acordo com as demandas feitas ao homem. Aqui encontram-se o erro do homem, sua noção e, mais ainda, sua desobediência. A CIDADE NO BRASIL